...desse filme, então se você não quer saber mais nada, é melhor fechar o vídeo agora. A grande estrela desse filme, a atriz Steve Henry, tá viva até hoje, inclusive, com 89 anos de idade. Na época que ela gravou esse filme, foi o primeiro grande filme que ela participou. Ela era bem desconhecida. O Hitchcock tinha assistido um comercial, ali no iniciozinho da década de 60, e viu a atriz nesse comercial. E nisso aí, o Hitchcock ficou encantado pela mulher, achou ela linda, achou ela expressiva, falou, preciso conhecê-la e eu preciso trazer ela pro meu próximo filme, quem sabe transformar ela na próxima Grace Kelly, que é uma atriz que o Hitchcock fez a carreira dela estourar, principalmente na década de 50. E assim aconteceu, o Hitchcock conheceu a Tipe, convidou ela pra ser nada mais e nada menos do que a protagonista do filme Os Pássaros, e ele foi além, ele convidou ela, fez um contrato pra ela participar dos próximos filmes dele. Então começaram as gravações, e a Tipe, depois, muitos anos depois do filme, ela declarou não só em entrevistas que ela deu, como também ela fez uma...